Olá, hoje é o segundo dia do desafio da semana do caráter. O desafio de hoje é a perseverança. A perseverança é uma força da virtude, coragem, fundamental para conquistar objetivos comum em grandes realizadores. Desafio você a perseverar em uma meta importante, porém que você desanimou. Para isso, primeiro, compartilhe com alguém a sua meta desafiadora. Segundo, entre em ação, nem que seja um pequenino passo hoje. Terceiro, use as suas forças que você descobriu ontem. E por fim, compartilhe aqui. Desafio, perseverança.